Antônio Gale, quem é que não conhece, hein? Antônio Gale, hoje gestor da Matonense e participando desta festa bonita aqui de encerramento, de premiação da Série A3. É bom, né, a gente ver isso, Gale? É, fiquei feliz, inclusive, cumprimentei o Reinaldo, o Elcio, todas essas pessoas do futebol interior que estão envolvidos. Eu sou um fã do futebol interior, então tudo que eu falar vai ficar ruim porque eu sou um fã do futebol interior. Suspeito, Gale. É, sou suspeito, mas no esporte brasileiro o futebol interior faz um bem maravilhoso. Todos os resultados, todos os jogos, e eu sou realmente um apaixonado pelo futebol interior. Fã número um. E agora com essa festa maravilhosa, hoje de encerramento da Série A3, com parabenizar o Noroeste que foi campeão, ao comercial que junto com o Noroeste subiu. Para mim os dois foram campeão, quem sobe é campeão. Então, que os dois possam ir para a 2, fazer um grande campeonato. A Matorese não foi na final esse ano, né, da Semi, porque ficou um ponto para chegar. Mas, futebol é isso. O importante é a arte e o futebol. E o futebol interior que ajuda todos os clubes do interior de São Paulo. Tá certo. E a Federação, paulatinamente, está olhando mais para os times do interior, que são times de tradição, camisas fortes, né, Gale? Perfeito. O Matonense ficou 8 anos na primeira divisão. Então, o comercial sempre teve na primeira divisão. O Noroeste sempre teve na primeira. Isso é importante para o futebol e para São Paulo. Beleza, Gale. Prazer em vê-lo aqui nessa festa bonita. E vamos curtir a festa aí e ver os premiados. Parabéns a todos. Vamos assistir. Tem um jogador que foi da Matonense que será premiado. Fiquei feliz. Muito bom. Gale com a gente aqui também nessa festa bonita da Série A3 do Campeonato Paulista.